Como disse o Bramon, o debate começa daqui a pouquinho às 10 da noite e você vai acompanhar todo ele na íntegra, sem intervalos aqui no Band News TV. Bom, para muitos eleitores, o debate é o primeiro passo para decidir o voto. O debate de hoje na Band, o primeiro desta campanha entre os presidenciáveis na TV aberta, gera muita expectativa. Os eleitores sabem o que gostariam de ouvir dos candidatos e sabem principalmente o que não querem de jeito algum. Um acusar o outro, um que não fez o que, outro deixou de fazer. Muito importante, que não mintam. O primeiro grande debate transmitido em rede nacional decidiu uma das eleições mais apertadas da história americana. Em 1960, John Kennedy e Richard Nixon chegaram praticamente empatados nas pesquisas. Kennedy se preparou melhor, percebeu que ali a eleição poderia ser decidida. Nixon chegou para o debate desgastado. Depois de um dia de campanha, tinha uma aparência cansada. O jovem Kennedy venceu o debate e ganhou a eleição. O eleitor começa a prestar atenção na campanha eleitoral a partir do momento que ele tem a oportunidade de comparar os candidatos entre si. E o debate é a melhor oportunidade para isso. Aqui no Brasil, muitos debates também foram decisivos para o resultado eleitoral. Nos estúdios da Band, em 1989, candidatos em ascensão perderam terreno durante os confrontos. Na disputa para o governo de São Paulo, em 1998, um dos candidatos favoritos, Francisco Rossi, começou a despencar, quando se transformou em alvo dos outros candidatos. O efeito colateral do debate ultrapassa a noite do encontro entre os candidatos. As declarações feitas durante o confronto repercutem nos dias seguintes. E muitas vezes, marcam o candidato ao longo de toda a campanha. No dia seguinte, as manchetes dos jornais, debate. E aquilo acaba repercutindo nos programas do horário gratuito. E acaba repercutindo na rua, entre os eleitores, que é o mais importante. Mais bonito, mais feio, mais isso. Isso é uma bobagem. Em quem eu acredito que vai melhorar a minha vida. Isso é. Esse é o assunto. A receita para conquistar votos durante o debate é do publicitário Celso Loduca. Hoje afastado da política, já foi marqueteiro de candidatos que ganharam e perderam eleições. Para Loduca, os debates podem decidir a disputa eleitoral como uma final de campeonato. Por isso, o maior pecado que um candidato pode cometer é não se concentrar para o duelo. Entrar cansado em campo. Importa muito como ele diz. Como ele está, a postura, a tranquilidade ou não, a simpatia ou não. E a credibilidade que ele passa a respeito daquilo que ele diz. Nós estamos chegando já no início da fase decisiva da eleição, da campanha eleitoral, e ainda não houve confronto. Haverá hoje aqui na Band, porque as regras são flexíveis suficientemente para permitir esses confrontos.